Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar a respeito de um aspecto que praticamente ninguém leva em consideração quando pensa no seu emagrecimento. Ao falar em emagrecimento, a gente logo vê as pessoas comentando a respeito de ter feito alguma dieta reduzida em carboidrato, ah, estou fazendo uma dieta que eu cortei a gordura, estou fazendo uma dieta da proteína. Só que praticamente ninguém leva em consideração que, além de você pensar em carboidratos, proteínas e gorduras que são sim fatores extremamente importantes para que você tenha êxito no seu emagrecimento mas além disso, como eu disse, ninguém leva em consideração o fator que nós temos que é um fator intrínseco, que são as bactérias que o nosso organismo contém e aí eu friso o mais importante nesse aspecto no nosso intestino então nessa região é onde a gente vai encontrar essa maior quantidade de bactérias e aí só para vocês terem uma ideia, no nosso organismo existe muito mais bactérias do que o próprio número de células do nosso corpo então imaginem só, o nosso corpo tem inúmeras células e a gente tem mais bactérias do que células então como é que esse número enorme de bactérias que estão dentro do nosso organismo será que eles estão aqui por acaso? será que eles não fazem nada no nosso organismo? nem de bom, nem atrapalham? estão aqui só por passagem? não, essas bactérias elas exercem efeitos, impactos muito profundos na nossa saúde então para ficar mais fácil de entender eu vou separar em dois grupos as bactérias boas e as bactérias ruins todo mundo tem os dois tipos de bactérias só que algumas pessoas podem ter um desequilíbrio então elas podem acabar apresentando uma deficiência nessas bactérias boas e acabar tendo uma maior quantidade de bactérias ruins e aí nesse cenário a gente pode ter um quadro mais propício para a obesidade por exemplo, pessoas que apresentam dietas ricas em gorduras pobre em fibras elas tendem a ter esse estímulo para que haja uma maior proliferação dessas bactérias ruins e qual é o grande problema dessas bactérias ruins para dominar sobre as bactérias boas? o motivo principal é o seguinte nessas bactérias ruins elas contêm uma substância chamada LPS na verdade é o lipopolisacarídeo mas abreviando o LPS esse LPS quando por algumas situações que possam favorecer isso por exemplo, uma mucosa intestinal que não esteja íntegra essa substância LPS vai passar pela mucosa intestinal e aí ele chega à corrente sanguínea chegando na corrente sanguínea esse LPS ele pode ser direcionado para o tecido adiposo lá ele vai estimular por uma cascada de reações a vias de inflamação então como consequência disso tudo que eu falei aqui de uma forma bem simples o que é que vai acontecer? inflamação no seu corpo e a obesidade ela é uma doença inflamatória então primeiro ponto a obesidade é uma doença muita gente acha que trata-se apenas de um fator estético mas não não adianta a pessoa aparentemente não apresentar sintomas não ter doenças adicionais então ela só tem apenas o excesso de peso mas está tudo bem, está tudo certo para ela só que independente dela não ter outros sintomas outros problemas adicionais o fator obesidade por si só já é uma doença que predispõe invariavelmente a longo prazo a outras complicações então é algo que precisa realmente ser tratado de imediato quando essa pessoa tem, como eu disse, uma dieta rica em gordura uma dieta pobre em fibras ela vai favorecer por conta disso que ela tenha uma mucosa intestinal pouco íntegra e além disso, como eu já disse vai favorecer a proliferação dessas bactérias ruins esses dois fatores vão favorecer com que o LPS da bactéria ruim passe para a corrente sanguínea e gere esse processo inflamatório a pessoa vai estar no ciclo contínuo de cada vez mais inflamando o seu corpo com a consequência disso, o seu organismo tende cada vez mais a acumular gordura vai ficando cada vez mais difícil você ter, por exemplo, um processo de emagrecimento principalmente quando você tenta fazer o emagrecimento por conta própria antes de fazer esse vídeo eu já tinha feito uma postagem com um título que era as bactérias emagrecedoras lá, muita gente acabou perguntando que bactérias seriam essas onde elas poderiam adquirir como eu disse aqui no vídeo essas bactérias já existem no nosso organismo mas sim, a gente pode conseguir consumir essas bactérias por meio de alimentos fortificados por meio de suplementos que contêm essas bactérias essas bactérias são chamadas de probióticas então elas são bactérias boas para o nosso organismo mas não adianta você sair agora desesperado ir lá comprar, procurar por bactérias probióticas e consumir esse tipo de mudança só deve ser feita se o profissional, o nutricionista prescrever para você o uso dessa substância caso contrário, nunca faça nenhum tipo de intervenção por conta própria fora que você não precisa ter esse dispêndio financeiro porque esse tipo de produto não é barato certo? então você pode muito bem conseguir estimular essas bactérias que você já tem no seu organismo e você modular o que eu quero dizer com isso por meio da alimentação que você tem você pode dizer para o seu organismo olha, eu quero que o meu organismo tenha mais bactérias boas do que bactérias ruins que sobre isso a gente precisa ingerir alguns elementos específicos mas isso já é assunto para um próximo vídeo bom, eu espero que a linguagem tenha ficado fácil, clara qualquer dúvida, deixe seu comentário e por último, eu peço que você que assistiu que gostou da informação, que gostou do vídeo clique em gostei por que eu peço isso? eu fico tendo um parâmetro para saber se vocês gostaram do vídeo do formato, do tipo de vídeo que foi feito se vocês não clicam em gostei eu entendo que não foi um vídeo que a maioria tenha gostado então, eu espero que vocês deem um retorno por comentários e também clicando em gostei, em curtir dando o joinha que tem aqui embaixo no vídeo então eu fico por aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo